Através da Lelê eu consegui fazer muita coisa com os meus alunos e não sabia tocar nada, não sabia tocar nada, eu tinha só, tinha uma noçãozinha, como eu canto faz muitos anos, eu tinha uma noção de violão bem pequena assim, não conseguia fazer pestana, aí já era dificuldade, eu já não conseguia. É, os dedinhos pequenininhos, aí não dava, mas com o Kulele foi assim, uma paixão que me ajudou muito, né? E aí eu comecei a levar o Kulele pra escola, pros meus alunos, né? E desde a primeira vez que eu levei, eu já levei o meu Kulele assim com uma carinha, né? Carinha, sim. Porque a Lelê, a Lelê, né? A Lelê se tornou minha companheira, né? Então, a partir dela eu contava as histórias, eu fazia as brincadeiras e sempre era a Lelê que trazia brincadeira nova, né? E os alunos iam se envolvendo muito mais com isso, né? Sempre trazendo, assim, ela como personagem mesmo, né? Como alguém que era, que tava ali junto com eles. E isso foi muito bom. Olha que demais. Deixa eu falar aqui, pra quem não conhece ainda, ele tá falando do Lelê, é que a Miriam tá aí com um instrumento chamado Kulele. O Kulele, às vezes muda a acentuação. E é um instrumento muito pedagógico, muito fácil pras crianças tocarem e pros professores também. Então, a Miriam tá falando que colocou um nome no instrumento, ou seja, você animou, né? Deu alma pra esse instrumento, participou. E as crianças comunicam com o instrumento, não só como objeto sonoro, instrumento musical, mas também como um aluno mais, um amigo. E é muito importante isso que a Miriam faz, e que eu vejo que bons professores fazem isso. É você triangular a comunicação da sua aula, como você vai fazer. Oi, 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 vamos cantar uma música pro pessoal. Aí a Miriam toca uma música. E as crianças que estão dispersas, ou não tem um foco de atenção muito forte, né? É dispersa, mas tem um bíblio. Mas ela fala com um instrumento, o instrumento canta uma música. E você consegue aí a autoestima, a disciplina em sala de aula, transformando o ukulele, um instrumento musical, em um amigo, um companheiro da sala de aula. E aí E aí E aí